Mulheres residentes em 13 localidades do interior de Santa Cruz do Sul participaram no final do mês de outubro da segunda edição do Outubro Rosa Cultural. A ação visa alertar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e também proporcionar momentos de diversão e lazer às mulheres rurais. Hoje acontece a segunda edição do Outubro Rosa Cultural com a participação de mais de 100 mulheres rurais, dos grupos de mulheres rurais do município de Santa Cruz do Sul. Dessas mulheres são a primeira vez que vêm ao cinema. Então é muito gratificante poder promover essa atividade e delas se permitirem estarem participando dessa atividade no dia de hoje, deixando seus afazeres lá nas suas casas e virem até a sede do município participar dessas atividades e estarem juntos. É um momento único, grandioso e que nos deixa muito felizes de oportunizar para elas este evento, essa atividade. A programação teve início com a sessão de cinema com o filme Mulher-Rei. Em seguida, o grupo prestigiou a exposição Revelação do artista Décio Mai no Centro de Cultura, jornalista Francisco José Frantz. No local, o grupo também conversou com a prefeita Helena Armani e com as integrantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer sobre a importância do autoexame das mamas e de conhecer o seu corpo para identificar, logo nos primeiros sinais, quando algo não está bem. É a primeira vez que eu venho no cinema, um pouco nervosa, mas foi muito bom. É a primeira vez que você vem? Sim. Gostou? Como é que foi? Gostei. Valeu a pena ter saído de casa para assistir o cinema hoje? Sim, tem que vir uma vez por ano. A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Cine Santa Cruz, Ematera Ascar e Liga Feminina de Combate ao Câncer.